O militar reformado foi morto durante um assalto no bairro Conjunto Ceará. A reportagem é de Emanuela Braga, na primeira matéria que abrimos o Cidade Alerta de hoje. Aperta o play. O cabo José Hélio Ribeiro foi enterrado aqui nesse cemitério que fica no município de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. Amigos e familiares vieram dar o último adeus ao cabo reformado da polícia militar, que tinha 69 anos de idade e foi morto durante um assalto no Conjunto Ceará, onde ele morava. A Aparecida, moradora do Conjunto Ceará, liderança naquela região, conhecia muito bem o cabo Hélio, uma pessoa muito querida. Sim, eu já era amiga há muito tempo, porque meu ex-esposo, eles eram amigos, e a gente tinha esse elo, não é à toa que eu estou aqui hoje, junto aí a família, com essa dor, pela falta que o cabo Hélio vai fazer, porque muito companheiro, muito amigo, até as crianças, tivemos ontem à noite esse momento lá, e nós vimos até as crianças com aquele sentimento. E realmente é uma perda, pela forma que foi feito, que foi tirada a vida dele, e é assim, pela idade, o senhor já é de idade, com muito trabalho feito, de muito tempo. Sempre buscava ajudar a comunidade? Sim, 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 sempre amigo, sempre ali ao lado de todos nós, da família. Então, realmente é uma perda muito grande, irreparável, e que venha a ter busca de resultado. E é o que a gente espera, é o que a nossa comunidade, do nosso bairro, espera, que venha a acontecer. E vocês, que já conheciam o cabo há muito tempo, ficam com esse sentimento? Um sentimento de vazio, pela perda do amigo, uma pessoa que tinha ali, dentro do bairro, um trabalho voltado também para os moradores. Isso. E ele era, para completar, ele era meu cliente, que eu tenho uma loja no Canto Ceará, e ele fez muitas compras na minha loja, e eu agradeço, primeiramente, a Deus ter conhecido ele, e agora, toda essa comunidade ficar de luto por a perda de uma pessoa tão importante que nem o Cabo Hélio. Vocês estavam falando que jamais esperavam que essa perda fosse acontecer, de uma forma tão trágica, né? Porque já é um senhor de idade. Isso, é um senhor de idade, e ele merece, merece todo o respeito da gente, porque é uma pessoa que é da comunidade e ajudava o pessoal da comunidade. Muito interessante o formato do Cabo Hélio, com nós que somos comerciantes de lá, e graças a Deus, é uma perda muito grande para nós. Olha, o Coronel Solonildo, além de já ter comandado o batalhão ali do Conjunto Ceará, também conhecia o Cabo e prestar essa última homenagem, ok, é um momento de honra à pessoa que o Cabo foi, mas a partida dele é que não se concebia dessa forma. O Cabo Hélio, um bom profissional, o Cabo Hélio, um bom pai de família, um bom esposo, um avô exemplar, um bom amigo, perdeu a vida dessa forma. vítima de pessoas que não querem trabalhar. Então, nesse momento, eu peço a todos que estão nos ouvindo, que tiver alguma informação que possa nos levar até a identificação desse pessoal, a localização e, posteriormente, a captura deles, para que a justiça seja feita. As pessoas podem ligar anonimamente para o 190, para o telefone 181, para passar as informações. A polícia está em campo, está trabalhando para o quanto antes colocar essas duas pessoas na prisão. A polícia já sabe que eles tinham a informação que o militar ficava armado e, por isso, foram buscar a arma dele. Mas não só roubaram a arma, como também tiraram a vida dele e a paz da família do Cabo, que já era reformado e prestava muitos serviços ali à comunidade do conjunto Ceará. Pois é, levaram a vida do Cabo Hélio, que serviu a sociedade, que serviu o povo cearense, praticamente, por toda a sua vida. Ele entrou muito jovem na polícia militar, está aí a imagem, inclusive, da identidade funcional do Cabo Hélio, que praticamente toda a sua vida foi para servir a população, para defender a nossa sociedade. E teve a sua vida ceifada por criminosos que não estão nem aí, para a vida de ninguém. Olha lá, momento em que chega esse criminoso, saca a arma e ali, ele já pede a arma do militar, sabia, ele sabia que tratava-se de um militar que estava ali. Chega o comparsa e ali eles exigem, obrigam que ele entregue a arma. O policial, na hora que ele tenta fugir, olha lá, na hora que ele tenta correr, é o momento em que eles efetuam os disparos, e pelas costas ainda, né? Pelas costas. É revoltante, gente. É muito revoltante. Atenção militares, atenção profissionais da área da segurança pública. Essa semana, já tivemos outros casos também. Tentativa de assalto contra militares, um outro militar, no interior do nosso estado, reagiu, aí uma tentativa de assalto, baleou os criminosos, mas também acabou sendo atingido por disparos. Muita atenção, hein? Muito cuidado aí, os nossos profissionais da área da segurança pública. até a próxima.